Eu preciso perdoar A quem me ofendeu Eu preciso orar também Pelos inimigos meus Tenho que aprender a amar A quem me feriu o rosto Dando em troca o meu abraço Tanta dor, tanto desgosto Eu preciso perdoar As pessoas do passado Que me traíram como um beijo Mesmo andando lado a lado Que me sangraram o coração Não discernindo o dom de Deus Que não negou o seu próprio filho Pra perdoar os erros seus Me ensine a perdoar De todo o coração Como o Senhor Jesus Vem, manda a salvação Me ensine a perdoar E assim purificar meu coração E assim purificar meu coração Eu preciso perdoar Eu preciso perdoar As pessoas do passado Que me traíram como um beijo Mesmo andando lado a lado Que me sangraram o coração Não discernindo o coração Não discernindo o dom de Deus Me ensine a perdoar Me ensine a perdoar De todo o coração De todo o coração Como o Senhor Jesus Me manda a salvação Me ensina a perdoar E assim purificar meu coração Me ensine a perdoar